Você era responsável aqui do hospital? Eu sou da assessoria de imprensa. Imprensa. Vocês querem entrar pra... Isso, nós queremos conhecer lá, queremos ver o local. Vocês querem inspirar o doutor prédio e o que a gente... O que você achar melhor? Por nós, se entrássemos agora, era melhor nos paramentar e ver o que dá pra fazer. Você é da assessoria de imprensa? É protocolo. Aqui nós estamos fazendo... Então, eu posso fazer uma proposta só pra gente... Então, é o seguinte, a gente tem aqui a área que a gente passa aqui, passa em frente àquele prédio ali, e aí tem a área de acesso onde os funcionários têm. Então, a gente pode entrar, se paramentar e mostrar o pavilhão ocupado. Por que nós não podemos ir onde está vazio? Pode ir onde está vazio também. Então, vamos lá primeiro, vamos por aqui. Vamos lá, telhada. Por aqui, eu não sei. Vamos entrar. Relações públicas, eu vou falar conosco. Nós vamos entrar e acompanhar de perto o que está acontecendo.